Eu fico aqui Imaginando onde você possa estar Mas eu não quero Não quero nem pensar Que perto dela você nem lembra de mim Eu fico aqui Imaginando onde você possa estar Mas eu não quero Não quero nem pensar Que perto dela você nem lembra de mim A besta sou eu Em todo canto só lembro de você Tudo que eu faço E o que digo é pra você A besta sou eu Em todo canto só lembro de você Tudo que eu faço E o que digo é pra você Agora estou sofrendo E não tem saída Agora estou sofrendo E não há mais saída Agora estou sofrendo E não tem saída Agora estou sofrendo E não há mais saída Suma do brega A besta sou eu Em todo canto só lembro de você Tudo que eu faço E o que digo é pra você A besta sou eu A besta sou eu Em todo canto só lembro de você Tudo que eu faço E o que digo é pra você Agora estou sofrendo E não tem saída Agora estou sofrendo E não há mais saída Agora estou sofrendo E não tem saída Agora estou sofrendo E não há mais saída Música